Antes da gente encerrar, eu te mostro um caso em que uma criança de apenas 14 dias que se engasgou com leite materno foi salva com a ajuda de policiais militares. Esse caso é da cidade de Mantena e a soldado Maria Cristina gravou um vídeo. De imediato perguntei a idade da criança e comecei a passar alguns procedimentos, primeiros socorros, para ele fazer pelo telefone mesmo, orientando ele pelo telefone, porque eu temia de que não desse tempo da viatura chegar e levar eles no hospital. E aí ele foi realizando os procedimentos, eu fui orientando ele e aí ele falou, não desengasgou. Aí nesse momento eu consegui ficar mais calma e acalmá-los também e empenhei de imediato a viatura e também até a residência deles para que desse assistência, levasse no hospital e verificar se estava tudo bem com o criança. E aí E aí E aí